Sol, umidade típica de agosto, suor e um objetivo maior que tudo isso, o sabor da vitória. Doce é bom. O beat tênis está além da vitória. Participar só de medir a evolução no esporte já satisfaz quem pisa nessas quadras para competir. É um esporte família, sabe? É um esporte que agrega pessoas, sabe? Você conhece pessoas novas, pessoas diferentes e é muito legal. É um esporte gratificante, gostoso. Essa vibe, assim, que você está vendo aqui, é um vibe gostoso, sabe? É família isso aqui. E quem está na plateia vibra com quem está na quadra, a ponto de não querer tirar o foco. Vai, vai, vai! Não vibra, não vibra! No primeiro fim de semana de agosto, tudo ficou azul. Essa é mais uma etapa do Circuito das Cores do Campeonato Goiano de Beat Tênis, que aconteceu na Tucan, que fica na Avenida T3, no setor Bueno. Foram mais de 700 inscrições, 500 atletas de diversas partes do estado participando de 532 jogos. É muito emocionante. Não tem como explicar. É o esporte mais cresce no mundo. Não é à toa. É um ambiente familiar, maravilhoso. Estamos aqui torce, que torce, pessoal que a gente nem conhece direito. Beat Tênis surgiu nas praias italianas. Na década de 70, as redes de vôlei instaladas na areia começaram a ser usadas para bater uma bolinha. Logo surgiram os primeiros torneios e regras. Nos anos 90, veio a profissionalização dos atletas. A chegada ao Brasil foi em 2008, inicialmente no Rio de Janeiro, depois foi para outras cidades litorâneas e para áreas não tão praianas, como Goiás. É a vibração que tem durante as torcidas, as duplas aqui. O Campeonato Goiano de Beat Tênis agrega diversas idades. Temos aqui, por exemplo, nessa disputa, adultos e adolescentes de 12 e 13 anos. Os meninos não venceram, mas fizeram bonito. Foi muito bom, só que a gente perdeu, a gente buscou 5x2, mas no último a gente perdeu de bobeira, mas foi bom. Muito difícil, são muitos adultos, batem muito. Então, quem sentou, deu certo, que a gente buscou 5x2, mas perdemos 7x5. O esporte é mesmo muito democrático. A gente teve desde o sub-12 até, acho que nosso atleta mais velho, com 79 anos de idade. A gente tem as categorias acima de 40 e 50. Então, assim, é um esporte que realmente é para toda a família, é para todo mundo e no torneio também é assim. A TV Record Goiás é a emissora oficial do torneio. Acredita que o estímulo ao esporte é sempre uma maneira de levar qualidade de vida ao público. Também são parceiros do evento a Unimed Goiânia. A gente entende que o esporte não só ajuda na prevenção para a saúde física, como também ajuda na diminuição de estresse, ajuda na questão da saúde mental e o Shopping dos Cosméticos. É um projeto que nos motiva muito, nos deixa muito felizes, um projeto que transforma a vida das pessoas, o esporte transforma a vida das pessoas. E nós, como Shopping dos Cosméticos, temos isso como propósito de marca de vida. A próxima etapa do Circuito das Cores, que será a verde, acontece de 20 a 22 de setembro. É o Campeonato Goiano de Beat Tênis. As inscrições serão abertas no dia 15 de agosto. Para participar, é preciso ficar atento às redes sociais da Tucã, porque as vagas se esgotam em poucos minutos. Em sete minutos acabam as vagas, então tem que ficar atento. A gente divulga sempre nos nossos canais qual o horário de abertura das inscrições. Quem não venceu na final já está animado para setembro. Infelizmente o título não veio, mas o importante é estar com a galera, se alegrar, festejar e também tentar evoluir sempre. Infelizmente o título não veio, mas o importante é estar com a galera, se alegrar, festejar, 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 feste